Olá, maravilhosos refinados, eu sou o Leandro Walsh e trago pra vocês a Men's Physique, a categoria dos homens mais esquentadinhos do bodybuilding. Hoje nós vamos falar sobre Corey Morris vs Nick Tridile. Corey disse que vai meter a mão na cara dele, foi exatamente, foi isso que eu entendi. Vamos ver o que você vai entender então dessas postagens aqui. E nós vamos falar também do Palumbão, né? Ih, Palumbão, Palumbão é um personagem, cara. Olha só isso aqui, olha essa expressão, olha esse cabelo. Falou, cara, parece um boneco de cera, não parece que é de verdade. Tive oportunidade de estar perto dele algumas vezes agora no Mister Olímpia. E cara, a impressão que você tem olhando a foto é a mesma impressão, só que ao vivo. Então ela triplica, cara, você fala, meu, que coisa esquisita. E o Palumbão, que além de ser o pai criador do palumboísmo, também tem um canal de entrevistas, muito bom por sinal, só que anda meio judiado, né? E dessa vez no canal dele, numa entrevista junto com Chris Assito, Sabe quando você fala uma grande merda por desconhecer completamente o assunto? Mas você já tá ali falando mesmo, trocando ideia com seus parça, e aí você fala uma grande asneira? Pois é, foi isso que aconteceu aqui. O Palumbão, ele falou numa dessas lives que duvidava que o Chris Bamster tinha tantos seguidores assim. Quem pegou a primeira vez esse negócio aqui, essa fala, acho que foi o Igor Kennedy, do Culturismo de Casa. Um abraço, viu meu mano? E depois ele foi contactado pelo Bizentriz, que repostou basicamente o que o Igor fez. E cara, virou um baita rebuliço, até o Sebum comentou aqui na postagem. Então eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, se você não está por dentro desse assunto, cara. Mas foi muito bacana isso. Ele falou assim, você acha que o Chris Bamster tem 22 milhões de seguidores de verdade, né? Tipo assim, meio que dando a entender que ele poderia ter comprado esses seguidores. E aí ele coloca aqui, porra, eu não consigo imaginar que o Sebum tenha tantos mais seguidores do que o Jay Cutler. Depois eu quero fazer um comentário especial a respeito disso. E aí ele fala que 22 milhões é uma celebridade, tipo, mais do que Angelina Jolie, e que aí grandes companhias deveriam estar oferecendo patrocínios pra ele, tipo, Versace e coisas assim. E aí, e a conversa continua, cara. Sabe quando você já está enterrado na bobeira? Cara, foi muito bom isso aqui. Inclusive eu assisti o vídeo de resposta do Palumbo agora há pouco, que é esse aqui. E o Palumbo, muito educado, muito simpático, muito não sei o que, manda todo mundo que está perseguindo ele por causa disso, manda todo mundo cagar. E diz que ele pode pensar o que ele quiser e que não ofendeu o Chris hora nenhuma, e ele está certo nisso, tá? E aqui ele diz que se o Chris Bum já tivesse mesmo 22 milhões de seguidores, ele devia estar vendendo o seu próprio energético, sem saber que o Sebum tem um energético próprio, né? Que é o Bum Energy. E aqui tem mais uma. Se 20 milhões de seguidores for o número real, ele devia estar anunciando pra Diet Coke, por exemplo. Cara, isso só melhora. Aí o Sebum vem aqui, eu não bebo Coca Diet, eu bebo Bum Energy, que é o energético dele. E tem 5 mil, quase 5.500 likes isso aqui, cara. É maravilhoso, o cara ainda conseguiu manobrar o rolê de uma forma que fizesse ainda mais publicidade pro próprio energético dele. Mas o que a gente viu aqui? Além de um total desconhecimento do David Palumbo a respeito da categoria, a respeito do Chris Bumstead e do enorme alcance que ele tem na mídia, a gente viu aquilo que responde o porquê a categoria Open Bodybuilding ganha tão mais do que todas as outras categorias. Porque na América, especialmente para o pessoal mais antigo, a única categoria que importa é a Open. Não tem Classic, não tem Men's Physique, não tem nada. Isso daí, pra eles, são subcategorias. E eles não estão nem aí se o Chris Bumstead tem 20 milhões, 300 milhões de seguidores. Isso pouco interessa. A atenção é muito mais voltada pra Open Bodybuilding. E eu tenho essa informação de várias pessoas que moram nos Estados Unidos e que acompanham o esporte tanto quanto a gente aqui. E que, cara, é sempre o mesmo papo. Não, é tipo subcategoria. E aqui o Palumbo deixa claro isso, porque ele coloca o Jay Cutler, que é um dos maiores de todos os tempos. É um grande empresário, é um grande ídolo, blá, 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 blá. E ele coloca o quê? Será que o Sebum, tipo assim, esse menino tem tantos mais seguidores assim que o Jay, um dos maiores ídolos e não sei o quê? A verdade é que é claro que tem, né? Porque o Sebum, ele nasceu com mídia social praticamente e o Jay não. O Jay Cutler, ele foi ter mídia social depois de velho e aposentado, porque não existiam isso. Então é normal que o Jay tenha muito menos do que o Sebum e etc. O Sebum é um cara muito mais carismático, é um cara que sorri, né? Porque pra tirar uma risada do Jay Cutler, mais fácil é fazer o Felipe Moraes na risada do que o Jay, praticamente. Então tem uma série de fatores que influenciam isso. Mas eu acredito que... Eu queria saber a tua opinião. Eu acho que ficou claro pra mim que há, não um desprezo, mas há um desconhecimento a respeito dos outros atletas que não sejam open bodybuilding e também uma certa... Um desânimo. Os caras não são animados pra acompanhar aquilo, mas eles realmente não estão ligados. É o que a gente acabou de ver. O Paloma não tá nem aí se o Chris Bumstead é 5x, 6x, 7x, 37x campeão da Classic Physique. Pra eles, pouco importa. Foi isso que eu entendi aqui. Mas eu vou te lançar aquele desafio de novo. Compre uma Tech T-Shirt pra você e ateste a qualidade, a durabilidade, a beleza, a graciosidade, tudo o que a Tech T-Shirt tem pra te oferecer. Eu tô usando essa daqui, que é o meu azul favorito. Tech T-Shirt, azulzinha, 12% no cupom HOST12. E pra você que me pergunta... HOST, que tamanho que eu compro? Eu tô com aproximadamente 100 quilinhos e aumentando agora nesse final de ano e eu uso camiseta da Insider GG. Não fica apertada, não fica folgada, ela fica do jeito certo. Ok. Então se você tem aproximadamente o meu tamanho, uma GG vai ficar muito bem pra você. E aqui a gente tem o Bodybuilding and Bullshit. Nick Tridile, ele utiliza as mídias sociais dele hoje pra criticar exercícios mal feitos. E ele critica algumas vezes, ele critica sempre com um parecer técnico muito claro e correto, só que às vezes ele critica também de uma forma meio dura, nada refinada. E aqui ele chama o Corey Morris fazendo esse agachamento frontal aqui na barra. ele tira o cara meio que pra bobalhão, tá? Ficou claro isso aqui. E, mais uma vez, voltando no que a gente tava acabando de falar, Nick Tridile também não acompanha a Mansfizik. Ele deixa claro que, Corey, eu conheci você através desse vídeo. Nós estamos falando de um dos top contenders Mansfizik do mundo. E um cara, um ex Bodybuilder pro, que é o caso do Nick Tridile, um cara que faz comentários sobre o esporte, um cara que tá por dentro do rolê, não tá nem aí pra Mansfizik. Não faz ideia quem que é o Corey. E aí ele passou o trator aqui em cima. O que que o Nick Tridile fala, mais ou menos, resumidamente, que quando você vai fazer agachamento com a barra nessa posição, agachamento frontal, você tem que levantar os seus cotovelos. Por quê? Você precisa da sustentabilidade à barra, porque daí se não você não estabiliza o movimento. A barra vai ficar dançando no teu ombro. Então ela tem que ter um encaixe muito correto aqui. E de preferência, encostando as duas mãos, né? Que não é o que acontece em todos os momentos aqui. Vocês vão ver a mão direita do Corey soltando em quase que o tempo inteiro. E aí, como a barra oscila muito, ele acaba oscilando o tronco um pouco pra frente também, deixando o movimento mais instável ainda. Além de agachar pouco pra caramba, usar a faixa de joelho em cima da calça, tipo, ô, Corey, ajuda nós a gostar do seu amigo. Mas beleza. E aí o que aconteceu? Ele faz aqui essa crítica, cara. E o Corey vem aqui nessa... Ó, ele nem marca o cara, porque ele nem sabia quem que era. Aí o Corey vem aqui e fala aqui, ah, fala isso então pros meus quadríceps e tal, dizendo que tem perna, né? E a gente sabe que ele não tem perna porcaria nenhuma. E aí, cara, a pessoa começa a responder a essa resposta do Corey e ele... Olha, tá aqui a postagem então que o Nick Tridini fez da conversa que ele teve com o Corey Morris no direct. O Corey manda assim, eu espero te encontrar no Arnold porque eu vou botar a minha mão em você. É uma promessa. Tá ameaçando meter a mão na cara do mano. Aí o Nick, ah, você quer meter a mão na minha cara porque eu falei que o senhor, as técnicas do agachamento frontal tava incorreta? E aí o Corey, aham? Sim, cara, desse jeito, será que é suficiente, né? Pra fazer uma ameaça pro cara porque ele deu uma tirada em você num agachamento que realmente estava incorreto? Não sei, né? E aí ele continua nessa pegada do jeito assim, fique pronto, esteja preparado. E aqui sim a publicação, né, do Nick Tridini, em que o Corey Morris depois de tudo aquilo ainda continua a ameaça sem que o cara te responda de qualquer forma, tá ligado? E é isso que o Nick Tridini faz. Aqui a gente tem um exemplo do brasileiro Wagner Bortolato, campeão mundial de luta de braço, um dos caras mais fortes do planeta, provavelmente, e bastante conhecido pelas suas técnicas de execução pouco apropriadas para a maior parte da humanidade. Gostou? Gostou dessa? Então, o que o Nick faz? O Nick vai e rebenta com a técnica de execução dos caras, fala que isso não serve pra nada, independente de um esporte que você pratique, blá blá blá. Ele tem a fundamentação dele, os caras vêm aqui na caixinha de respostas, discutem pra caramba sobre isso, e ele acaba ganhando não só seguidores, mas também clientes para a consultoria online dele. Mas a pergunta é, por que a categoria Men's Physique é a dos mais bravinhos de todos? Você tem uma teoria a respeito disso? Eu vou... Eu vou fixar o comentário mais legal. Vamos ver quem é que tem a melhor teoria a respeito da braveza da Men's Physique. É isso, meus amigos maravilhos refinados. Se nós não nos virmos mais, um bom Natal pra você e pra toda a sua família. Fiquem com a gente, até o próximo!